Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O review de hoje é sobre esse livro de lettering. Eu adquiri esse livro no final do ano de 2017, mas somente agora eu tive tempo de dar uma estudada, de olhar ele com mais calma e eu achei que poderia ser interessante trazer o review desse livro aqui para o canal. Ele é um livro que se compromete a ser um guia interativo para a arte de desenhar letras. Ele é de capa dura, encadernação do tipo brochura, na lateral do livro vem a identificação, a identificação aqui na lateral é toda em relevo ao toque. Ele tem um fechamento com um elástico chato, o que eu acho bem interessante porque a gente pode guardar papéis aqui dentro, principalmente de estudo ou de treino, né? Então já fica junto com o livro e não tem perigo de cair. É difícil a gente encontrar livros que apresentem a possibilidade desse fechamento com um elástico, tá? O design do livro é muito bonito, ele foi escrito pela Megan Wells no ano de 2016, foi publicado na cidade de Nova York, aqui ele já inicia com um índice, vocês notem que o design do índice é todo bonito, né? Com desenhos, então a diagramação é muito bonita também do livro, né? Então já vem um índice. Esse livro aqui se divide basicamente em quatro capítulos, que seriam lettering básico, desenhando palavras, adicionando cor e detalhe e projetos. Tem a parte de introdução, onde a autora fala um pouco sobre ela, sobre a história dela com o desenho, com as letras, ela diz que desde criança ela tinha o hábito de desenhar e que isso só foi aumentando com o passar dos anos. Em 2012 ela montou um estúdio próprio, que na época era patrocinado pelo marido dela, e ela começou a escrever em envelopes de convite de casamento, mas que isso não era o que dava realmente alegria e prazer a ela, mas que naquele momento ajudou muito, porque além de pagar as contas que ela tinha, né? Nesse trabalho ela exercitava diariamente, né? Essa prática, essa atividade de desenhar as letras. A autora também fala que as letras nada mais são do que desenhos. Diferente da caligrafia, ela entende que fazer letras é um tipo de desenho, já que as letras, no entendimento dela, são construídas a partir de formas. Então aqui, logo no início do livro, ela tem um texto onde ela fala sobre como começar, né? Então ela diz que o interessante é a gente desenhar ao invés de escrever, né? Que se a gente tem essa ideia de escrita, de escrever, acaba ficando muito mais difícil da gente desenvolver a técnica do lettering. E que quando a gente entende que as letras são desenhos, isso se torna muito mais fácil. Ela diz que um papel também com linhas, né? Que sirvam de guias, é um excelente amigo, é o melhor amigo que a gente pode ter quando se está iniciando no lettering. Depois ela tem aqui uma parte só pra falar sobre os materiais, ela fala sobre os materiais básicos, fala sobre aqueles preferidos dela, cita algumas marcas. Entre essas marcas ela fala desse papel aqui, que é o papel Bristol. Eu tenho um bloco dele de 180 gramas. Ele realmente, gente, é um papel muito indicado pra lettering ou pra ilustração, porque ele é um papel extremamente liso. Ele não tem nenhum tipo de textura, ele é extremamente liso ao toque, você não encontra nada assim onde a caneta ou lápis possa enganchar, porque não tem nenhum tipo de relevo. Outro material que ela fala também são sobre as canetas Sharpe, Sharpe, eu acho que é assim que se pronuncia. Então aqui eu tenho algumas dessa marca. Eu tenho essa aqui que é considerada uma pontinha mais de fina pra média, tá? Eu tenho, não tenho muitas dessas canetas aqui, mas ela diz que essa marca aqui é uma das marcas preferidas. Lápis de cor, ela também cita uma marca que eu gosto bastante, que é a Prismacolor, que são esses lápis aqui, ó. Eu tenho uma caixa de lápis Prismacolor permanente de 150 cores, e realmente eles são muito bons. São extremamente macios. Então, alguns materiais que ela cita aqui eu já conheço, outros eu ainda não tive a oportunidade de usar. Depois ela fala sobre três tipos básicos de letra, que ela acha que é o início de tudo, né? Que seria a Serif, a Sans, Serif e Script. Nessa página aqui, ela fala sobre os elementos que compõem uma letra. Então, Serif, ó, pessoal, seria esses tracinhos que estão no término de uma letra, né? Bó, essa parte central, centralizada. Crossbar, que seria, ó, essa faixinha aqui que a gente tem, por exemplo, na letra F, né? Que divide a letra F. O ascendente e descendente. Esses elementos que compõem a letra eu tive a oportunidade de conhecer no curso que eu fiz de lettering com a Lígia. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre esse curso presencial que eu fiz. Aí depois ela vai falar sobre os estilos de letra. Ela apresenta cinco estilos nesse livro aqui, tá? Então, ela apresenta esses cinco estilos de letra aqui, fala sobre cada um deles, sobre o elemento que compõe cada uma dessas fontes, né? E também dá dicas de variação. Como que a gente pode pegar essa fonte aqui e modificar, fazer uma variação dela e transformar nessas outras aqui de baixo? Aí vem uma parte pra treino, então vem essa página, né? Que são páginas com guias, com essas linhas, que segundo ela, são extremamente importantes pra quem tá iniciando, pra quem quer fazer o treino. Então, aqui tem o modelo de todas as letras dessa fonte, aí depois uma página pra treino. Ó, depois tem a segunda fonte que ela fala, que é essa aqui. Aí vem a página pra treino. Terceira fonte, página pra treino. Quarta fonte, página pra treino. E assim por diante. Então, ela vai apresentando as fontes e vai mostrando páginas pra treino. Depois ela faz um convite aqui, ó, no final desse capítulo, falando quantas maneiras você pode desenhar a letra A. Então, ela convida o leitor, né, a desenhar várias letras A. Logo em seguida ela fala sobre os números, ela diz que a composição dos números é a mesma das letras, não tem diferença, né? E aí ela convida a fazer um treino. Então, aqui ela mostra alguns modelos de números e convida a reproduzir na página ao lado. Aí ela fala, tem os extras, esse capítulo tem uma parte de extras que seriam os floreios, os laurels, que seriam logos numa tradução, assim, livre, né? Eu não sei como poderia traduzir isso pro português. Os banners, então ela dá alguma dica de como construir esses elementos. E depois tem a página pra treino e tem sempre alguns modelinhos aqui pra gente usar como inspiração. Aqui é um capítulo que vai falar sobre desenhar palavras, né? Então, ela fala sobre a construção das palavras, né? Os elementos que podem compor uma palavra como letras duplas. E ela vai descrevendo. Aqui ela faz um convite pra gente exercitar com essas palavras aqui, ó. Playful, joyful, essa palavra eu não sei pronunciar, e glitter. Então, ela faz o convite pra gente exercitar, e ela ainda fala que essas palavras são boas pra praticar, porque elas têm ascendente, descendente, letras duplas ou crossbars, que são aqueles elementos que ela explica lá no primeiro capítulo, né? De composição de letra. Aqui é uma parte que ela vai falar sobre como usar guias pra construir essas palavras. Então, que a gente pode usar linhas, sendo cursivas ou não, pra construir uma palavra. E aqui na página pra treino, ela já deixa essas guias pra que a gente possa construir palavras dentro dessas guias aqui. Uma coisa que eu achei bem interessante são essas páginas aquareladas. E ela falou uma coisa que me fez pensar bastante, né? A autora escreve o seguinte, que uma página branca pode ser muito intimidadora. Então, que ela ache que uma página aquarelada já facilita, já fica mais convidativa. E eu confesso que eu concordo com ela. Realmente, quando a gente pega uma página branca pra partir do zero, nos parece muito mais difícil do que quando a gente pega uma página que já tá com algum colorido. Parece, nos parece, né? Engana visualmente de que aquela página não tá vazia. Porque já tem algum elemento ali. Então, que isso pode ser um norte pra gente iniciar o trabalho. Eu achei bem bacana essa reflexão que ela faz. Aqui já entra na parte de elaborar frases. Então, ela vai falar sobre a construção das frases. Tem páginas para treino. Ó, aqui tem como praticar. Então, construir frases em linhas diagonais, em linhas curvas, em linhas retas. Então, aqui tem a construção. Aqui ela convida a gente a fazer um treino com a frase Happy Birthday to You. E aí vem várias frases. Ó, aqui alguns itens de ligação, né? Trabalha com alguns itens de ligação e a forma como eles podem ser apresentados. Aqui ela apresenta uma frase e todos os elementos que compõem a construção dessa frase. Mais páginas de prática. Então, por ser um guia interativo, é natural que ele tenha muitas páginas para treino. Senão, ele não seria interativo, né? Aqui, o capítulo 3, ela convida a gente a adicionar cor e detalhes ao trabalho. Então, ela diz que pode ser através de watercolor, né? Que seria as aquarelas, tinta acrílica, lápis de cor, a parte de sombreamento. E assim por diante. Aqui, uma parte de destaque. Como que a gente pode fazer para dar um destaque numa letra ou numa frase. Aqui tem, ó, convite à prática, né? E aí, adicionar ilustrações ao lettering. Então, aqui ela fala, ó. A gente pode adicionar flores, folhas. Aqui ela apresenta algumas fontes, ó. Floral serife. Aqui ela fala sobre alguns extras, alguns detalhes, alguns enfeites extras que a gente pode colocar, né? Então, pequenos pontos, tracejados. Muitas páginas para a prática, né, pessoal? Tem bastante página para a gente praticar. E aí, o último capítulo são o capítulo dos projetos propriamente dito. E aí, vem muitas ideias bacanas que a gente pode fazer uso do lettering. Então, ó. Envelopes. Aqui ela apresenta vários envelopes. Usar nas tags dos presentes. Então, faz as tagzinhas, né? Usar nos próprios presentes mesmo. Na embalagem em si. Blocos de madeira. Então, olha que bacana esses blocos de madeira que ela faz com essas letras. Aqui são placas de madeira que ela dá essa sugestão, né? De usar o lettering também para a identificação de placas de madeira. Olha só que bacana, ó. Aqui tem um post com várias plaquinhas de madeira, né? Indicando o local. Então, bit, pum. Aqui ela dá dicas de como fazer um lettering em grande escala, né? Depende que quer fazer um quadro, um mural. Então, ela dá algumas dicas de como trabalhar num grande espaço. Como usar o lettering em sketchbook. A gente sabe que o lettering também está em alta nos bullet journal. Eu acho que bullet journal, planner, acabou sendo um estímulo para que as pessoas exercitassem e estudassem mais lettering. E aqui ela fala sobre dicas e truques, né? Algumas coisinhas que ela entende que podem ajudar. Então, ela vai dando dicas e truques. Aqui tem uma parte de inspiração, né? Então, lettering aí em diversos objetos. Onde ele pode estar. No final tem uma parte de agradecimentos. E aí, fala alguma coisinha sobre a Megan. Aqui ela convida a gente a participar nas redes sociais dela. Então, aqui tem Instagram, Pinterest, Twitter. E finaliza o livro. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Esse livro eu adquiri na Amazon. Eu deixo aqui na descrição pra vocês o linkzinho pra quem quiser dar uma olhadinha na Amazon. Como eu disse pra vocês, eu adquiri no final do ano. Então, eu não sei dizer pra vocês quanto que está agora. O que eu sei, gente, é que a Amazon tá fazendo 5 anos. Eles estão de aniversário. A Amazon Brasil tá de aniversário de 5 anos. Então, tá tendo diversas promoções. Inclusive, aquela promoção pra livros importados, né? Que você vai comprando um, dois, enfim. E vai aumentando o desconto. Chega até 20% de desconto. Esse livro, ele é considerado importado. Então, ele tá fazendo parte dessa promoção. Dúvidas? Deixem aí nos comentários. Me contem o que vocês acharam. Eu gosto muito desse bate-papo que a gente constrói aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!